Garanta sua chance de entrar para a galeria de grandes documentários do Futura. O Doc Futura é o importante edital de produção audiovisual nacional e reúne diversas produções premiadas. Já imaginou ter o seu documentário selecionado, co-produzido e exibido no Futura? Então corre lá! Acesse futura.org.br barra editais. Inscrições prorrogadas até o dia 30 de novembro. Queremos conhecer seu projeto! Acesse o nosso site!